Música 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 Se convendia, professora de sexo e anatomia Se está assim, chama excreminia Lembro de pedaços e de poesia Se se canta lá, ela esconderia História de pasión, amor e fantasia E as palmas arriba, que suena e as palmas arriba Palmas arriba, agrupación Los templos Estás tan como tú lo decoraste No ha cambiado nada Desde que te marchaste Por fin, yo te grabaste Por muchas cosas que pecan y dir Todo pasado y es pasado Y así tú lo quisiste Pero te arrepentí Llegarás No tengas pena, nadie va a venir A visitarme Recuerda que tú me puedes enamorar Si esta casa da, la profesanía Somos grandes, locas, camas y venidas Si esta casa da, la psicomperlinia Professora de sexo e anatomia Si esta sí, chama excreminia Libra de piromus y de poesia Libra de piromus y de poesia Si esta cuanta lá, la escondinia Libra de pasión, amor e fantasia Si esta casa da, la psicomperlinia Si esta casa da, la psicomperlinia Profesora de sexo e anatomia Si esta sí, chama excreminia Libra de piromus y de poesia Si esta cuanta lá, la escondinia Libra de pasión, amor e fantasia Libra de piromus y de poesia Libra de piromus y de poesia Muchísimas gracias Nunca nos han aplaudido tanto No se preocupen Fuertes los aplausos para todos ustedes, por favor Es un éxito Te quiero dar amor Lo cantemos, díselo Te quiero besar y te quiero amar Te quiero dar Después de tanto caminar Y siempre estoy como dicen Sacarte de mi mente Y quiero empezar Una nueva vida sin vos Pero sin vos hay dolor No me matas, sabes que ya nunca vas a volver Pido por última vez Que a mí te entregues Y cantamos, díselo Te quiero besar y te quiero amar Y te quiero dar Quiero que te pongas loca Solo dame un beso de tu boca Quiero que me abraces fuerte Y no te vayas de mi mente Y no te vayas de mi Sé que eso no te importa Pero no me queda otra Y dame una noche más Una noche Una noche más Una noche más Te quiero besar y te quiero amar Y te quiero amar Y la palma hacia arriba 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 Te quero beijar, te quero amar, te quero dar Depois de tanto caminhar E sempre estou por olvidar Não posso sacarte de minha mente E quero começar Uma nova vida sem você Mas sem você, meu amor Me mata saber que nunca vai voltar Pido por última vez que a mí te entregues, mujer Te quero besar, te quero amar, te quero dar Quero que te pongas loca Só dame un beso de tu boca Quero que me abrace fuerte E não te vayas de mim Sei que isso não te importa Mas não me queda outra Regálame uma noite mais Uma noite mais Te quero beijar, te quero amar, te quero dar E onde está o aplauso para os trampas Que bonito aplauso, mas podemos fazer o melhor Si ou não, Chelito, tu que dices? Eu acho que vão aplaudir um pouco mais Se o fazemos por Kevin Iris, te parece? A ver, a ver A ver E onde está... E onde está o aplauso para os novios? Isso, que bonito! Agora sim! E onde está o aplauso para todos vocês? 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 Me niego a ser tal e que o nosso já se acabou E é que me niego a perderte, jamais, nunca verte Me niego a ser tal e que o nosso já se acabou E não posso simular que já tu não estás sem ti, nada é igual Eu sei que por o mundo não há outra similares E é que tu me disse que não te pude olhar Tu melhorar a tua maneira, minha mente quisera Que eu outra quisera, meu coração diz que por ti e a ti te espera Para baixo Mas é que tu chica com esse piquete Eu sei que tu me veia e te en tus olhos porque eu miente Eu posso dicirte, meu amor, o que se sente Para baixo a solteras, abaixo a solteras Para baixo Mas é que tu chica com esse piquete Eu sei que tu me veia e te en tus olhos porque eu miente Eu posso dicirte, meu amor, o que se sente E é que eu me niego a perderte Jamais nunca verte Me niego a aceitar e que o nosso já se acabou E é que eu me veia e que o nosso já se acabou E na palma arriba É isso! E na palma arriba É isso! A agrupación L'Ostria 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 Aquele dia te vi E tua energia senti Desde sono te quero Lejos de aqui E sei que não se desce E não te vou mentir O que dizem Na rua sobre ti Eu te vou pegar E tu me desce E tu me desce E tu me desce Para Bacô Para Bacô Para Bacô Para Bacô Para Bacô Para Riva Somos Agrupazione Luz Trampão Oi, minha bebe Porque te di mi gran amor Ai que me duele el corazón Ai que me duele el corazón E por isso Essa, essa É a perfecta ocasião Para eu olvidar-me de ela E clamar-me este dolor E por isso Essa, essa É a perfecta ocasião Para eu olvidar-me de ela E clamar-me este dolor Suena Suena Se ela se foi E não me olvidar Que se supone Que haga eu Eu que não la puedo Olvidar Não me puedo Com este dolor Se ela se foi E não me olvidar Que se supone Que haga eu Eu que não la puedo Olvidar Não me puedo Com este dolor Por isso Essa, essa É a perfecta ocasião Para eu olvidar-me de ela E clamar-me este dolor E por isso Essa, essa É a perfecta ocasião Para eu olvidar-me de ela E clamar-me este dolor Los bruxes Tu me deixaste caer Pero ela me levantou E agora me toca a mujer Pero ela me levantou E tu me deixaste caer Pero ela me levantou E agora me toca a mujer Pero ela me levantou Como ela Pero ela me levantou E cheguei Pero ela me levantou E assaiaste A assai E me alegrinaste E me olvidaste E me levantou E me deixaste E me deixaste Ahora é tarde E me levantou E echo mi seguida A tiempo Salutarme de mi sentimiento Por mais que me irem Eu penso Romper com esa nena Que me dices Papi, te quero Lora, nena, llora, llora Dite mal como son las cosas Lora, nena, llora, llora Dime tu que se ríe ahora Lora, nena, llora, llora Para que juegas se quedan solas Lora, nena, llora, llora Mami, esse cuento não passa em moda Te dicen, baja o mesmo cielo Te dicen, baja as estrelas Que me estrechaste por el suelo Por el piso, ma Me levantó la mano, brilla Dale, mambo Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Y ahora me toca, mujer Pero ella me levantó Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Y ahora me toca, mujer Pero ella me levantó Pero ella me levantó Pero ella me levantó Donde están los aplausos Porque los aplausos para todos ustedes Sigue el ritmo Sigue el sabor Y para toda la gente romántica Suena Somos Agrupación Los A bailar A bailar Y cantamos Nadie 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 podrá Amarte Con la intensidad De mi corazón De mi corazón A bailar A bailar A bailar Se que te vas Se que te vas No estoy seguro Que después me extrañarás Mis manos en mi piel Mi boca Siento estremecer De mi corazón De mi corazón A bailar A bailar A bailar A bailar A bailar Yo lo sé Tú me buscarás Al mirar En la verdad Que no existe Otro amor Similar Al que te rodea Se arrepentirá Yo lo sé Y tú me buscarás Al mirar En la verdad Que no existe Otro amor Similar Al que te rodea A bailar A bailar Ya ves como ves La palma super Te besa Te besa Pa 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 eso A bailar A bailar Y los palmas Se arriba Eso Y los palmas Se arriba Eso Oye que rico Cantamos Dice Cuando digas que te vas Y que no regresarás Cuando me quedé llorando Por otro ser En mi soledad No sabrás De mi jamás Si estoy lleno Es que estoy mal Lo que ha sido De mi vida Sin tron de felicidad Cuando digas Que te vayas Todo, todo Acabará Nunca, nunca Vida mía A mi lado No sabrás No sabrás Si vivo Muero Porque no regresarás Porque como yo te quise Nunca nadie me temerá Vaya que rico Nunca, nunca, nunca Nunca, nunca Nunca, nunca Nunca, nunca No hay que el pasito Trapa se va a ganar un disco esta noche Esos bracitos arriba E as palmas arriba que suenan E as palmas, pla, pla Palmas arriba Agrupación Lo Estreta Viva Por poco yo me entrego a ti A mi cabello Estuve cerca de Marte Por poco yo Te tomo un beso Y hoy te confieso Que casi me entrego Casi respiro Tu dulce aliento Casi te miro Tan tan cerquita Que casi siento Mil cosquillitas Dentro y dentro Casi te digo Cuanto me gustas Yo casi pierdo Casi preguntas Que si yo siento Amor Por ti Yo casi digo Sí Yo casi digo Sí Palmas, palmas, palmas Surriba Palmas, palmas, palmas Que suene Que suene Que suene Pero que suene Que suene Solo estando vivo Solo estando vivo Tere 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 E aí, sobracitos arriba A manito para arriba, e arriba, e arriba E aí, so Minha família me diz que não devem chorar Por aquilo que não vale a pena, não devem se olvidar Miles de mulheres melhores, e ela me encontrará Era hora Eu sei que não vai gostar, eu aceitar que não fui boa Tengo que olvidar e não chorar, aunque me duela, meu amor Eu sei que não vai gostar, eu aceitar que não fui boa A manito para arriba, e arriba Eu quero saber Onde está o homem que veio com a mulher mais bonita na noite A mulher mais sexy Assim como você Onde está o homem que veio com a mulher mais bonita na noite Onde está o homem que veio com a mulher mais bonita na noite Onde está o homem que veio com a mulher mais bonita na noite Onde está o homem que veio com a mulher mais bonita na noite E aí O amor e a missão E a missão em meu coração Vive por sempre, crescendo meu amor Chego Cornejo te canta E a próxima canção Para todas as mulheres falsas, traicionadas e mentiras Assim como tu Cantamos, díselo Queriste que não fosse a deixá-te Me juraste que te animarás a tua amor E que me deras a mano llena, tu cariño E que contigo te sentías vibrar Te burlaste, me engañaste como un niño Que para que atrás de outros braços fuiste tu Se não me amabas, e por que tanta mentira Porque te viste que não te acuerda adecuada E o que me duem... E o que me duem... Que no hayas tenido el valor E decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti Para mi... E se lo pego... Si tan solo... Si tan solo me seguirás en Instagram Te seguirías en Facebook Te seguirías en TikTok Te escribiría, te llamaría toditos Pero toditos... Pero toditos los días Y se viene el éxito 20-25 Sale el sol... Son aburridos, todo el mundo Dale, 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 trampa Dale, 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 trampa Dale, 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 trampa Dale, 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 trampa Y donde están las solteras esta noche Donde están las solteras, las solteras No te sientes tan culpable Pero ¿qué va a pasar? Si ya juntos no estaremos Tu culpa no es total No supimos, comprendemos, nunca Ni siquiera valorarán Que la confianza es el secreto Que al amor no hace durar ¡Cantamos, díganse! ¡Y ahora! Llegando al mundo final Y ya lo olvido No nos sentimos a amar Y ahora Y ahora debemos pagar Llegando al mundo final Ya lo olvido Y la mano para arriba Y arriba Y arriba Y ese pasito sin sol Ging, 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 ging Ging, ging, ging Ah, 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 ah El que no canta esta noche suena aburrido a todo el mundo Dale, 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 trampa Dale, dale, dale trampa Dale, dale, dale trampa E os aplausos son bizar E os aplausos a Kevin, a Iris Muchas felicidades, gracias por hacernos parte de esta linda fiesta Gracias a la señora Roxana Que confía en nuestro trabajo siempre Sí, a todos los señores conocidos que gustan de nuestra música De igual manera, muchísimas gracias por la confianza Suena al estilo musical de la agrupación juvenil Los Trampa, simplemente así ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué sé! ¡Oye, que un reino suena! ¡Agrupación! ¡Los Trampa! Su protección de la razón y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Es por eso que mi alma llora Ya no puedo más Y ya no puedo más Siempre se repite la mente es tolerar Y ya no puedo más Y ya no puedo más Estoy harto de rondar y como una moria Vivir así es morir de amor Y por amor tengo en la almena Y por amor No quiero más vida que su vida Me la doña Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso Me la colirá Y la palma se reina 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 Somos agrupaciones Los Trampa Oye Junior Lo mejor de la cumbia Deciré, te quiero decir Amor no significa nada Las palabras sinceras Las que tienen valor Son las que nacen de ganar Y en mi alma nacen Solo palabras blancas Preguntas sin respuestas Llenas de esperanza Un amor como el mío No se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el mío No se puede acabar Ni estando lejos de olvidar Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque este amor no es un acuerdo Son sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Son sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito, yo necesito saber Si quieres ser mi amante Y la palma se arriba, que sueño Y la palma se arriba, pa, pa, pa Y la palma se arriba, lobos de plan Me acostumbré a tus besos y a tu piel el color de miel A la espina de tu cuerpo, a tu distancia, a tu ser Y no se fiebre cuando te llamo y mi boca se va a arruinar Me abraza entre sus ramas, ella esconde mi tristeza ¡Cantado, sexo! Algo de mí, algo de mí Algo de mí se va muriendo Y quiero vivir, quiero vivir Saber por qué te vas a morir Algo de mí, algo de mí Algo de mí se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir Saber por qué te vas a morir ¡Eso! ¡Eso no se nos sonó! ¡Somos agrupación! ¡Los Dupa! ¡Ay, que sí! ¡Se juntaron las estrellas! Amanecer con Él A mi costado no es igual Que estar contigo No es que esté mal Ni hablar Pero me falta madurar Soy casi un niño Sin tus uñas arañándome la espada Sin tus dientes que me estrujan Todo cambia Sin tu lengua envenenando Mi garganta Sin tus dientes que torturan Si estrujan yo no siento nada Hacer el amor con otro Como dice No es la misma cosa No hay estrellas de color rosa No destina los floros del cuerpo A un rosilla salpicada A ver las palmas No te pido perdón Aunque a veces te llore Te juré mil veces Que nunca más No te pido perdón No te pido perdón Para que me amares Te amo sin premios Mi Dios dirá Ya no te pido perdón Es imposible Dejar el pasado Y déjalo pasar No te pido que llames Que empeza de cero Si bien que esta noche No hice mal No te pido perdón Y no te pido perdón Una noche de copas Una noche loca Besó dos besos Olvide tu boca Manché tu imagen Me perdí yo sola Y esa es la historia Una noche de copas Una noche loca Besó dos besos Olvide tu boca E a minha imagem me perdia e eu só E essa é a história 3, 2, 1 Tu me estás admirando desde que eu cheguei Con um vaso, com um trago Só me acerquei, bailamos, perreamos Poxa, não te chameva Se que te a la pregunta me diviste se sofre Morena Como peguei a la cadeira Esa noite a la puta me diviste se me abri Não te peguei a bonita, não te vai escutar Simplesmente escucha a la canción de Lopla Uma noite de copas, uma noite louca Mais outros besos, olvidé tu boca E a minha imagem me perdia e eu só E essa é a história Uma noite de copas, uma noite louca Mais outros besos, olvidé tu boca E a minha imagem me perdia e eu só E essa é a história Como dizem E se me vas abandonar Eu só espero que tu Não te vayas a equivocar E se não me queres mais Pensando bem se me vas a deixar Pois muitas vezes assim Por um erro se perde o amor E pensar Que tantas vezes eu decidi ouvir Eu te quero e não poderia viver E se tu te vas Se já não está Suena a trampa assim Suena a trampa assim A ver, todas as chicas solteras E se tens já outro amor Que? Para nós dois Só merece dizer Adiós e que se és muito feliz Baila mamita, baila mamacita Baila mamacita, baila mamacita E pensar Que tantas vezes eu decidi ouvir Eu te quero e não poderia viver Se tu te vas Se já não está E há tempo que estou sentado Sobre essa pedra Eu me pergunto Para que sirven as guerras E tenho um covete no pantalón Chiquita, chiquita E você está tan blanca Como a neve a mi alrededor Chiquita, chiquita E você está tan fria E eu não sei que eu sei Todo o mundo Las manitos arriba Las manitos arriba Sube la manito Sube Sube la manito Sube Sube Los trampa Vivo Vivo Cantamos Como a neve a mi alrededor Como a neve a mi alrededor Y cuando me abraz Y me miras Y me dijiste Estás mojado Ya no te quiero Todo el mundo Las manitos arriba Sube la manito Sube Sube la manito Sube Los trampa Los trampa Vivo Y ahora sí Los chicos de los trampa Para abajo Pero bien abajo Todo el mundo Todos Suena Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Para el suelo Para el suelo Para el suelo Mami Para el suelo Lota anoche Te esperé Bajo la lluvia Dos horas Cuenta Mil horas Como un perro Tan fácil Y cuando me hablaste Me miraste Y me dijiste Chelo Loco Estás mojado Y ya no te quiero Lota anoche Te esperé Bajo la lluvia Dos horas Mil horas Como el Benjol Y cuando me hablaste Me miraste Y me dijiste Loco Estás mojado Ya no te quiero Sube la manito Sube Sube la manito Sube Sube Los trampa 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 O que nós queremos saber é Onde estão as mulheres que não precisam de um homem para divertir-se E a seguinte pergunta Quantas pessoas se saíram de casa sem pedir permissão para vir a ver os Trampas? Quantas, quantas? Saludamos os amigos de uns 70 também que nos visitam, bem-vindos E eles cantamos assim Só ao pensar Quando não estás me sinto diferente Quando estás em meus braços Quero amarrar-te a mim E não entendo como podes estar Estar sem mim Eu quero estar contigo Não sei porquê Dime porquê Já, já não posso mais Já não é impossível soportar Outro dia mais Sin ver-te Ven, dame uma razão Se é algo que não tem solução É outro dia mais E a palma se rima E a palma se rima E a palma que ensina As flores que te regalé já se marchitaron As canções que te dedique a passar a um te amora Sempre que te hablo de amor, no hago em tempo passado Ai, mas me mata o desejo de tenerte agora E eu sigo com ganas de ter de mi cama E que quando estes mal, me cuentes tudo a mais Mientras vou aceitando que tu já não me amas Al menos regalame tu amor um fim de semana Como? E o tempo não vem pra pôr no reversa E até o tempo e agora eu te amo a inversa E eu te vou escrever a história de nós dois As canas me sobram só para o outro E antes era sexo daily, como Chuchini e Hayley Dos botellas y Bailey, para hacerte mi baby Te ponía la mini, que no baby Como é que eu te amo, son copio de tini No hay nadie más que pueda darle vida a este corazón E aunque sea la soledad Me duele menos que estar junto sin tu amor E eu sigo com ganas de ter de mi cama E que quando estes mal, me cuentes tudo a mais Mientras vou aceitando que tu já não me amas A menos regalame tu amor um fim de semana E que semana será No hay nadie más que pueda darle vida a este corazón E aunque sea la soledad Me duele menos que estar junto sin tu amor E os palmas vim de arriba E os palmas, 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 palmas arriba E os palmas, palmas arriba E os palmas, 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 Oye, mulher, o que você tem provocado em mim Não tenho explicação, me ajuda a emoção que você sente Oye, mulher, você me tem conquistado e eu Eu te amo Oye, mulher, eu só quero dar-te um beijo no mais Diz-me o que eu sinto, cobrir-te entre meus braços e já Não mais Saltando, saltando, saltando sin parar Sin parar, sin parar, sin parar, sin parar Diz-me de tu vida Sabes tu muito bem que eu estou convencida De que tu no puedes, aunque tentes, olvidarme E sempre volverás Uma e outra vez Uma e outra vez Sempre volverás E que tu não sinta mais amor por mim Eu não tenho nada que sentir E isso é pior Eu te amo Eu te amo Eu te amo A CIDADE NO BRASIL 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 Pido por última vez que a mim te entregues um bem Te quero beijar, te quero amar, te quero dar Quero que te pongas loca, só dame um beso de tua boca Quero que me abraça forte, e não te falhas de mim Sei que isso não te importa, mas não me queda outra Uma noite, uma noite mais Te quero beijar, te quero amar, te quero dar Amor Obrigado großen Obrigada Foi um prazer acompanhar-los A Flamante Pareja de Boxo Obrigado! E nos vemos no próximo dia Obrigado, senhora Roxana Por confiança de sempre Somos A agrupación juvenil Los Trampa! Obrigado, permiso Obrigado, senhora crê. Sos